Oi pessoal, está aqui uma moda de 100 novos pesos, de 1989, do Uruguai. Esta moda é em ácido inoxidável, bordo liso, peso 7,56 gramas, diâmetro 25 milímetros, espessura 2.4 milímetros e ela foi cunhada na casa da moeda de Paris. Que interessante, né? Cunhagem, 35 milhões de unidades. Vocês estão vendo aí o disco 100, adiado por ramos de trigo e soja. Eu acredito que seja isso mesmo. Moeda bonita, né? Como sempre, do Uruguai. Aí está o bordo liso, né? E aqui está o verso dela, com a figura aí do gaúcho. É interessante, rapaz, esse negócio da cultura. O Uruguai tem a cultura europeia bem parecida na linguagem e nos costumes. É cultivar a tradição gaúcha nascida nos pampas argentinos, uruguaios e rio-grandenses. Mas ao contrário de muitos países da América do Sul, a influência indígena é muito distante. Mas muito presente nas roupas, nas danças e nos costumes gaúchos. Agora que eu fiquei aqui com a pontinha de inveja, Uruguai é um dos países economicamente mais desenvolvidos da América do Sul. E o menos corrupto da América Latina. Parabéns aos uruguaios, viu? Parabéns aos seus líderes, aos seus políticos, ao seu povo. É ou não é? Para se invejar, né? Eles estão tão perto da gente aqui, esse mal poderia pegar os nossos políticos por aqui. Só danizada mesmo, né, meu povo? Vamos que vamos. E aí Obrigado.